Vou contar a história de um jovem que fugiu uma moto por aplicativo, mas durante a corrida ele sofreu um grave acidente e infelizmente morreu na hora. O piloto fugiu sem prestar socorro. Esse caso aconteceu em São Gonçalo, na região metropolitana, e quem traz os detalhes pra gente é a Vivian Casanova. Pode rodar. O acidente aconteceu na BR-101 em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio. Era dia 31 de dezembro, por volta das 11 horas da manhã, quando Rian Quintanilha, de 21 anos, pediu uma moto por aplicativo para ir ao trabalho. Rian estava em Itaboraí, na casa da namorada, onde toda a família ia celebrar a virada de ano. Mas naquele dia, ele ainda precisava trabalhar. Rian era garçom em um restaurante que fica dentro de um supermercado aqui em São Gonçalo. Ele decidiu, então, chamar uma moto por aplicativo e começou a se despedir de todos. A mãe dele ainda insistiu para que ele fosse de carro, mas Rian não deu ouvidos. Eu falei pra ele, filho, não vai de motor Uber não. Ele, mãe, tô sem dinheiro. Eu falei, pega meu cartão e paga a motor Uber, e paga a Uber pra você ir de carro. Pra ir de carro. De carro, não de motor Uber. E ele pegou a motor Uber e foi. Essa imagem mostra o momento em que o motociclista chega e pega Rian. Eles partem juntos em direção à BR-101. O acidente aconteceu minutos depois e o motociclista foi embora sem prestar socorro à vítima. Ele ainda tentou, com o Rian, com vida, ele ainda tentou tirar o capacete do Rian deitado no chão e algumas pessoas ali que estavam no local acabaram não deixando. Ele acabou se evadindo do local sem prestar qualquer mínimo socorro. Sequer ligou, né, pra ambulância, que seja pra polícia, seja pra qualquer pessoa pra tentar o mínimo de socorro pra esse menino. Rian ficou sabendo que o filho não tinha chegado ao trabalho e decidiu fazer o mesmo trajeto para tentar encontrá-lo. Rian morreu na estrada. Rian não se conforma. Pra mim, minha vida acabou. Que era o meu único tudo. Ele era tudo pra mim, meu filho, minha vida. O advogado da família ainda conta que o motociclista que pegou o Rian não era o mesmo que aparecia no aplicativo. O motociclista, autor do fato, ele utilizava uma outra conta e aí a gente já busca até o contato com a 99, justamente pra que eles nos informem o que aconteceu de fato. A polícia conseguiu localizar o motociclista que estava levando o Rian para o trabalho e o intimou para prestar depoimento. O rapaz foi ouvido e liberado em seguida. Os investigadores agora querem saber se a moto seguia acima da velocidade permitida na via e as condições de manutenção desta motocicleta. Eu só queria saber por que ele não socorreu meu filho. Por que ele não entrou em contato comigo. Por que ele não veio até mim e explicar o que aconteceu. Ele não fez isso. Ele covardemente deixou meu filho como um bicho no chão e foi embora por causa de uma outra corrida. Então eu peço justiça. Nossos sentimentos da família. E o advogado do motociclista afirmou que ele se apresentou à polícia civil e irá responder de acordo com as investigações, mas não foi preso. E o advogado do motociclista afirmou que ele se apresentou a polícia civil e 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 a polícia civil.